A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. Eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou encanado à Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, O Brasil inteiro se alegra hoje com a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do povo brasileiro. Nós os unimos à multidão de pessoas. Quantas são essas pessoas que acorrem ao Santuário Nacional de Aparecida, desejosas de experimentar a força da graça de Deus que vem pela proteção, pelo carinho materno da Virgem Maria, nesse título de Aparecida. Hoje começa para o Brasil inteiro o Ano Nacional Mariano, para comemorar os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E nós ouvimos a palavra de Deus que nos ilumina, que sustenta a nossa vida, com aquilo que costumou-se chamar Testamento de Nossa Senhora. A mesma Maria que tinha levado à necessidade daqueles noivos, e o vinho que faltava era sinal da alegria, essa mesma Maria dá a receita do milagre para aqueles que estavam perto e que serviam. Fazer tudo o que Ele vos disser. Até hoje, continua esta a estrada do milagre. Viver a palavra de Deus, ser fiéis na vivência do Evangelho. E aí, a transformação em nossas vidas ocorre, não por coisas extraordinárias, fantásticas, mas ocorre pela conversão e mudança do nosso coração a partir de dentro. E a partir de dentro, nós transformamos também a sociedade. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?